Olá, hoje temos uma surpresa para vocês. Falaremos sobre a cultura clássica da Grécia Antiga e de Roma Antiga a partir de uma visita ao Gete Villa, um museu de cultura clássica que fica em Malibu, no estado da Califórnia. Falaremos hoje sobre história, sobre arqueologia, sobre cultura, sobre arte e muito sobre mitologia e sobre os costumes da vida cotidiana dos antigos gregos. Este vídeo é dividido em duas partes. No primeiro, focaremos na Grécia e no segundo, falaremos sobre Roma. Então, venha conosco acompanhar essa jornada pelo mundo antigo. Mas antes disso, curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal e ajude a divulgar esse trabalho de difusão do conhecimento científico de qualidade. Este museu que criado, que é o bilionário americano de João Polvete, ele investiu muito de sua fortuna no ramo do petróleo e ele se criou um cópia da vinho de papilho que fica em Anculano da Itália. E até uma réplica que foi recorregada desde a década de 40. E nós temos, em Malibu, a reprodução do ciclo arqueológico original que a gente tem na cidade de Herculano. Ao fundo, o Monte Veslúcle, o tipo particular de vulcão. Porque quando ele vai entrar em erupção, ele avisa, ele começa a dar todos os sinais. Ele está muito próximo de Nápoles, que é uma grande cidade, uma cidade importante. E quando se tem esses sinais, se começa a perceber certos tremores de terra, tudo isso já é sinal de que as pessoas precisam se preparar para algo terrível que aconteceu, como no ano de 79, depois da Era Comum. Quando houve a famosa erupção que engoliu Pompeia e Herculano. No mundo romano, os ricos que faziam negócios em Roma, passavam seus tempos descansando na praia de Nápoles, onde eles tinham suas propriedades e onde ficavam, então, os lugares onde eles podiam relaxar. Malibu, ao lado de Los Angeles, no estado da Califórnia, foi escolhido como lugar para ser reconstituída a Vila de Papiri por dois motivos. Primeiro, porque John Goethe era proprietário dessas terras, e segundo, porque sua localização na frente do mar, no caso aqui no Oceano Pacífico, recordava e muito a Vila original em Herculano, que fica de frente para o mar. Reparem nessa reconstituição, como ela reproduz exatamente o padrão epitetônico da antiga Vila de Papiri em Herculano, inclusive as cores, como ela consegue colocar todos os elementos característicos da arte e da cultura romana que estava ali naquela antiga cidade. Observem também o anfiteatro romano, lembrando que os romanos dominavam a técnica da acústica. Estamos aqui passeando pelo espaço do jardim, onde temos aqui todos os afrescos de inspiração romana, particularmente aqueles que recordam Pompeia e Herculano, todos eles reconstruídos de uma forma magnífica. Reparem que a técnica de pintura usada nesses afrescos procura reproduzir uma noção de profundidade e de tridimensionalidade, ou seja, o efeito de luz e sombra e o efeito de perspectiva passam a ideia de que ela está em três dimensões e não apenas em duas. Este é o principal jardim da casa, também conhecido como Peristilo Externo, que é um jardim convencional que oferecia um lugar para conversas e contemplação das pessoas. Aqui há réplicas e estátuas de mãos encontradas na vila de Papiro, de acordo com a posição original. A despeito da fatídica tragédia que ceifou milhares de vidas no ano 79 com a erupção do vulcão Exuve em Pompeia e Herculano, nós temos uma coisa muito importante que é a permanência das pessoas no exato momento em que o vulcão destruiu a cidade. Isso permite reconstruir a vida cotidiana nessas cidades. Nesta enorme piscina alimentada por diversas fontes, nós temos numa ponta um sáquiro bebendo vinho e celebrando a alegria da natureza e na outra ponta ninguém menos do que Vênus, a deusa do amor. E aqui nós podemos seguir em direção à parte interna deste grande museu. Este é o Átrio, o principal espaço público de Marcos. a casa da elite romana. Ele tem uma abertura no teto que permita tanto a circulação do ar quanto a entrada da luz. Ele também serve para capturar a água da chuva que escorre para a piscina em direção a uma cisterna que fica no subterrâneo. Lembrando que para os romanos a hidráulica sempre foi uma inensidade. Aqui temos as réplicas dos bustos encontrados na vila de Papiri. Este é um governante do período helenístico na cidade. Este foi um rico homem de negócios da região. Este foi um atleta. E este foi o Ptolomeu II Filadelfo que governou o Egito. A ciência da arqueologia deve muito a Pompeia e Herculano porque a primeira escavação arqueológica moderna se deu exatamente lá. E Carl Weber, na década de 1750, escavou a vila de Papiri. E este nome foi por causa de ter encontrado muitos papiros lá. Ele desenhou este plano que serviu de inspiração para a reconstrução na Gethvila. Este afresco, datado de algum ano entre 50 e 79 da Era Comum, retrata uma mulher oferecendo vinho ao leopardo. Ambos elementos são associados ao deus Bá. Como não poderia faltar, aqui está o busto de um filósofo grego. No total foram encontradas 65 estátuas de bronze na vila de Papiri, provavelmente feitos em Roma com réplicas dos originais gregos. Isso demonstra o quanto os romanos apreciavam a cultura grega. E aqui nós temos um fragmento de um papiro que conta sobre o filósofo Epicuro. Então algumas reflexões de Epicuro sobre a matéria, sobre a existência, estão aqui nesse pequeno papiro. A história da Grécia Antiga é dividida em cinco períodos. O período pré-omérico, onérico, arcaico, clássico e helenístico. No final do período onérico, emergiu em Atenas um novo estilo artístico caracterizado por padrões geométricos. Esse estilo se espalhou depois por todo o mundo grego, especialmente na cerâmica, mas também no bronze, no qual, inclusive, alguns animais foram incluídos, mas também humanos. Aqui podemos ver vários trabalhos em bronze, como figuras mitológicas, animais e guerreiros, tanto em estatuetas de enfeite, como em tecílios, utilizados em banquetes como itens de prestígio. Novamente, vasos, jarras e taças atenienses em cerâmica com figuras vermelhas, datadas do período arcaico e utilizadas para vinho e azeite. Há diversos temas mitológicos, inclusive com o julgamento de Paris. Alguns temas aqui são mais picantes, com cenas de amor, gestos de afeto e de sexualidade. É comum notar cenas de beijos e de toques em partes íntimas do corpo, tanto entre o homem e uma mulher, quanto entre o homem e outro homem. Neste vaso em particular, nota-se a intimidade romântica entre atletas. E aqui podemos notar a intimidade entre um casal, um homem e uma mulher. Reparem que não havia entre os gregos o mesmo pudor em mostrar o corpo e as genitálias, sendo uma moral completamente diferente da atual. Este é um vaso que registra a premiação aos atletas vitoriosos nos Jogos de Atenas. Aqui, algumas taças de vinho em terra cota, com cenas de simpósios. Simpósio, quer dizer literalmente bebendo juntos, que eram reuniões em que as pessoas contavam histórias, faziam jogos ou debatiam assuntos sérios, sempre terminando com uma dança. Eram eventos bem sensualizados, ao menos na forma como eram retratados, como vocês podem ver aqui. Dentre os temas que aparecem, estão cenas de pessoas bebendo, tocando música, fazendo jogos ou brincadeiras com as bebidas, mas principalmente cenas de relações sexuais. Esses vasos também são bastante especiais, pois retratam cenas importantes da mitologia grega, envolvendo personagens como Perseu e Érapes, nome grego de Hércules. Aqui ele aparece dominando o Leão de Nemeia, no primeiro de seus doze trabalhos. Sobre a cultura funerária dos gregos, vemos uma lápide de um falecido retratado como caçador. Todas essas lápides de mármore. Nesta outra lápide falecido chama-se Teógenes, e morreu por volta do ano 360 a.C. Nia, filha de Euphorosine, retratada com longo cabelo, o que indica que ela faleceu sem se casar. Esta é a lápide de uma mulher chamada Mithion. Finalmente temos a lápide de um guerreiro chamado Filóxenos, com sua esposa Filomênia. Aqui estão algumas representações da deusa do amor, conhecida pelos gregos como Afrodite, e Vênus para os romanos. São esculturas de pedra e ligas metálicas. Mármore, uma mulher no sofá, aparece acompanhada do cupido como se fosse a própria deusa. Esses objetos foram da coleção pessoal de John Paul Goethe, o retrato de um homem que era colocado nas múmias do Egito durante a dominação romana, uma tigela imitando a ágata, um bronze, um depositor de moedas na forma de uma mulher pibinique, Hércules, e um deus ou herói. Aqui temos uma escultura em mármore da deusa Vênus com seu filho, o cupido. É uma estátua romana que possui todos os elementos característicos da cultura clássica. Notem os detalhes das curvas e partes do corpo perfeitamente reproduzidas. Essa qualidade artística e de minuciosos detalhes inspirou os artistas do Renascimento a resgatarem a cultura clássica para o mundo moderno. Agora estamos numa réplica de uma pequena basílica, num espaço privado da casa onde residiam os deuses gregos antigos, as múmias e os heróis. O teto abobadado é característico desse tipo de construção. Oito colunas de mármore branco dividem a sala entre uma ampla nave e duas ilhas laterais. Esse mesmo plano foi posteriormente adotado pelos primeiros cristãos em suas igrejas. Aqui está Plutão, o deus dos mortos e das riquezas. Outra estátua da Vênus, a deusa do amor. A musa polímena, da poesia sagrada e dos hinos religiosos. A musa Euterpe, a doadora de prazer, associada também à música. O altar, onde possivelmente ficava a estátua de Júpiter, em dos dias de musas. Terpíscore, a musa da poesia de amor e da dança, que rodoqueava pelos ares. Finalmente, minha musa favorita, Clio, aquela que tece os filhos da história. Chegamos ao lugar mais destacado da casa, que é o templo dedicado ao grande herói Hércules, filho de Júpiter. Ele aparece no altar principal, segurando sua mão, a capa e a pele do leão de Nemeia, com a qual ele fez sua vestimenta, na outra mão. No teto, há um domo que lembra a arquitetura do grande panteão em Roma. Reparem a perfeição. Esta estátua foi encontrada por volta de 1790, em Tívolo, a leste de Roma. Temos aqui uma estátua de mármore, que retrata Júpiter transformado em cisne, para seduzir a jovem rainha Leda de Esparta. Da união de Júpiter com Leda, nasceu Helena, que, por ter sido sequestrada pelos troianos, ocasiou a Guerra de Troia. Reparem na perfeição da escultura com as dobras do tecido e das curvas e partes do corpo. Este era o ideal de perfeição estética que os antigos clássicos buscavam. Por fim, aqui está a cabeça do imperador Tibério, que governou entre os anos 14 e 37 da Era Comunha. Este é o peristilo interno, um jardim que fica no centro da construção, o espaço mais importante para o fluxo e a interação das pessoas que circulam em todo esse complexo. Os motivos decorativos deles são inspirados em elementos da natureza. É importante também a gente mencionar que este peristilo interno tem um eixo em forma de cruz no qual tudo converge para ele. E aqui há cinco estátuas de jovens mulheres decorando o ambiente. Uma fonte que flui água fresca e natural. Isso dá a todo o espaço, a todo o conjunto, uma manhã única, fazendo com que as pessoas que passassem por esse espaço sentissem uma conexão com a natureza, mesmo estando em uma construção. No século VIII, antes da Era Comum, os gregos começaram a colonizar o sul da Itália e a Sicília, o que ficou posteriormente conhecido como Magna Grécia. Algumas dessas cidades foram Naxos, Siracusa e Gela. Foram colônias ricas e ergueram templos monumentais de mármore graças a sua produção metalúrgica de bronze e joalheria de ouro. Estes são objetos decorativos em bronze para adornar um cavalo em cerimônias. O elmo é derivado de corintos. Ele tem duas esfinges e dois sátiros gravados nele. O outro elmo tem um grifo de duas asas no topo e duas penas nos cantos. Os cultos de Dionísio e Orfeu possuíam rituais secretos de iniciação, nos quais se acreditava ser possível viver feliz e pacificamente no além-vida. Algumas dessas tábuas, escritas em muro, eram enterradas com o falecido para instruir na passagem ao mundo inferior. O texto é um ritual de passagem no qual o morto deve responder perguntas aos guardiões. Bem parecido com o Egito, não é mesmo? Por falar em Orfeu, aqui temos uma cena mitológica de Orfeu e as sirenes. A lira, que ele deveria estar segurando, perdeu-se. Mas atrás dele estão as duas sirenes, parte mulher e parte pássaros, que eram criaturas que seduziam os homens em suas jornadas. Foi Orfeu quem as venceu e libertou Jasão, o Argonaut. Isto é um antifix, um tipo de enfeite de telhado que ficava na frente das casas gregas em Gela. Esse par de altares com Afrodite e Adonis era portátil e era utilizado para receber oferendas e incenso. Ele reproduz uma cena de ritual de adoração à beleza de Adonis, amado por duas deusas rivais, Afrodite e Perséfono. O culto Adonis se espalhou na Grécia e era exclusivamente feminino, no qual celebravam sua morte e renascimento dançando ao redor desses altares. Nossa, tem horas que canso um pouco ver tantos vasos gregos, mas conforme vamos entendendo o quanto eles são importantes para ilustrar o cotidiano e os mitos, tudo fica mais interessante. Vejam aqui com cenas mitológicas. Este mistura Hermes, Apolo, Ártemis e Leto. Mas o mais legal são esses copos com cabeça de cachorro e de carneiro. Tem também Hércules com os ladrões macacos ser copes pendurados. Vejam que incrível, o deus do vinho Dionísio tocando uma peça de teatro com sátiros que são metade humanos e metade bodes. Aqui temos cenas de música, de festejo e tudo aquilo que o teatro exprime. Drama, suspense, comédia, metáforas, sarcasmo e ensinamentos que são sintetizados numa iconografia para recordar toda a teatralidade exercida em cena. Esta aqui parece ter um sorriso desconfiado ou uma sacada sarcástica, mas é na verdade um ator de comédia. Olha que incrível essa representação do deus Apolo com sua lira. Fragmento do rosto de uma mulher. Dá uma olhada na expressão dessa moça. Agora uma deusa, talvez Deméter ou sua filha Perséfone. Por fim, duas dançarinas. Um pouco da numismática grega antiga. Aqui temos moedas cunhadas em prata de Poseidonha, Melsana, Acragas, Siracusa e Sicília. Temos cunhados rostos de pessoas e animais. Vamos agora mostrar um pouco da cultura dos Etruscos, um povo que floresceu na atual região da Toscana entre os séculos VIII e I antes da Era Comum. Eles tinham diferentes religiões e costumes, mas alguma influência grega eles absorviam. Com a expansão do Império Romano, os Etruscos foram submetidos a novas influências e deixaram de existir com sua própria cultura, mesclando-se ao mundo romano. E aqui um poderoso deus, o Silo, uma divindade solar associada ao grego Helios. Este vaso retrata Hércle, o nome etrusco de Hércules, junto de seu amigo Iolau, atacando a famigerada Hidra de Lerna, uma serpente com muitas cabeças e que se regenerava. Assim vemos como os Etruscos representavam os mitos gregos de uma forma bem própria. E por fim, algumas estátuas de metal, em bronze e ferro, sintetizando assim, a próspera cultura etrusca. Estes candelabros dançantes eram cercados de velas e seus reflexos nas paredes faziam parecer que os dançarinos da estatueta estavam se movimentando. Aqui está uma pequena amostra da arte etrusca usando âmbar, uma cara e cobiçada resina. Também vemos colares feitos em ouro. No ano de 336 a.C., Alexandre o Grande tornou-se rei da Macedônia. Tendo como mentor ninguém menos do que o filósofo Aristóteles, Alexandre expandiu rapidamente seu reino formando um enorme império que integrou muitas regiões da Antiguidade. Entretanto, ele faleceu bastante jovem, deixou como legado uma integração em todo o mundo mediterrâneo, europeu, asiático e africano. Foi um período em que a cultura clássica, originária da Grécia, expandiu-se como um modelo a ser emulado, mas que, ao mesmo tempo, sincretizava-se com as culturas locais. Só quero aparecer aqui do lado de Alexandre porque sou fã dele. Uma característica do período helenístico foi a expansão das trocas comerciais e o aumento cada vez maior da circulação de moedas, o que facilitava o comércio e a troca entre diferentes lugares. Estatueta de um grifo com arimasto, estátua de uma velha mulher, busto de Eros com atributo de Heracles, uma estátua de Alexandre o Grande, caixa com uma tampa decorada com um sátiro. Tritão, filho de Poseidon, com um anfitrite, tem cauda de peixe e a parte superior humano. Algumas pratarias do período helenístico quando a expansão das trocas permitiu maior circulação de metal e de bens manufaturados. Aqui temos uma lápide funerária de uma mulher com sua escrava, datada de aproximadamente do ano 100 da Era Comum, originário da Grécia. A propriedade do Tino-Tino é um alto estado social, aparecendo sentado em uma cadeira esculpida. A escrava, segundo o objeto, talvez seja uma caixa de joias. Aqui temos uma erma de Dionísio, feita de bronze, cobre e pedra. Hermas são pilares com cabeça e falo apaixado que serviam como delimitador de fronteiras, guardiões de portas e emblemas de fertilidade. Erma deriva do deus Hermes, mas neste caso, quem representa a fertilidade é o deus Dionísio. Escultura em mármore da cabeça de um homem. Como ele não tem coroa, não se trata de um rei, mas possivelmente de um bem feitor da cidade. Sua expressão em barba mostra o quanto foi um trabalho fino de escultura. Estátua grega de bronze e de cobre de um atleta fazendo a tradicional pose da vitória. Escudo de bronze do rei Farnax de Pontos datado de 185 a 160 a.C., um reino na região do Mar Negro. Aqui temos uma cabeça do faraó de Ptolomeu no ano do Egito. Alexandra veio libertar do Egito e do menino persa. Após sua morte, um de seus generais, um grego chamado Ptolomeu, passou a governar o Egito e seus descendentes assim seguiram numa dinastia que nascou elementos da cultura egípcia com a grega. Aqui vemos alguns artefatos do Antigo Egito no período de Ptolomeu, inclusive relacionados aos faraós desta época. Temos um jarro ritual com a rainha de Remis II, esposa de Ptolomeu III, fazendo ferenas e com uma cornucópia. Aqui temos algumas peças como copos em chifre de prata e outros vasos do mesmo metal originários do Império Parta no atual Irã. Tudo isso no enorme mundo helenístico. Abáctria era uma província oriental do Império Persa controlada pelos gregos após Alexandre o Grande. Passou posteriormente ao controle dos citas. Aqui podemos verificar alguns dos tesouros de lá, incluindo joias de ouro e prata finamente decorada em objetos como alças e fivelas. Também vemos aqui uma amostra de apliques para ornamentar vestimentas dos bácterios. Uma tigela decorada com temas florais. Temos ainda algumas relíquias do Império Persa, como esses objetos em prata finamente decorados. Uma das coleções mais incríveis desse museu é a Síria. Aqui temos livros do arqueólogo e a síriólogo Sir Henry Layard, que excavou os sítios como um inlúdo no Iraque ao longo do século XIX. Esta iconografia do Palácio de Númede, datado do início do reino de Ashurbanipal, é composta por imagens de dignidades protetores. que previnem o palácio de forças malévolas e de doenças. Pode-se destacar o Galú, com cabeça de leão, corpo de homem e garras de águia. A calçada ao leão representava para a realeza síria o simbolismo de renovar o poder do rei em controlar as forças bestiais. Da mesma forma que fazer isso em um carro representa esse avanço tecnológico sobre aquilo que é caótico na natureza. Esta imagem retrata a caçada real ao boi. Nela, Ashurbanipal II aparece na centro-esquerda segurando um arco de caçador em frente a um boi morto que jaz sobre seus pés. Há uma cometida celebrando sua caçada. Aqui temos uma batalha na qual os soldados aparecem montados em um cavalo e um camelo, datada do reino de Tiglat Piliezer III. Na iconografia do Palácio Real os reis são sempre retratados como vitoriosos seja numa guerra ou numa caçada. Este painel está entre um dos primeiros filmes com todas as aspas do mundo da história da humanidade. Chama-se de filme porque ele contém cenas de movimentos de um leão sendo solto dominado pelo rei e cercado por suas tropas. Finalmente todos os leões capturados têm seus corações oferecidos em sacrifício aos deuses perante os sacerdotes. Aqui temos um leão e uma leoa descansando no jardim possivelmente animais de estimação do rei Ashurbanipal. Temos uma cena de banquete de Ashurbanipal sendo servido por seus criados. Esta imagem de um homem com barba data do reinado de Sardão II e provavelmente se refere a um oficial do palácio oriundo da Anatólia. Aqui está um eunico castrado para trabalhar na areia real sem haver risco de molestar as esposas do monarca. Iconografia do ataque a uma cidade meniga presente no palácio de Ninhulund datado do reinado de Tiglat Peliesa III. Iconografia das cenas de batalhas tem muitos elementos conceituais que recordam aquelas feitas no Antigo Egito do Reino Novo especialmente do período Hanéssida. Nota-se uma sofisticada engenharia militar que faz com que muitos considerem a Síria como o primeiro império da história humana. Outro povo antigo muito importante na região do Mediterrâneo foi os Fenícios. Eles eram exímios navegadores e suas principais cidades localizavam-se no atual Líbano sendo as mais destacadas Bíblos, Tírio e Cidra. Fenícios eram grandes comerciantes e colonizaram várias regiões do mar Mediterrâneo sendo sua colônia mais conhecida a cidade púnica de Cartago. Este leão alado foi encontrado na Ibéria, atual Espanha. Chegamos ao Jardim Leste, um dos mais bonitos e especiais de todo o complexo da vila, apesar de ser o menor deles. Este tipo de jardim é mais íntimo e privativo, usado como uma área para ficar em silêncio durante os meses quentes do verão. As árvores ofereciam as sombras. A fonte colorida com as conchas e máscaras teatrais é uma réplica idêntica de outra encontrada no lugar chamado Casa Grande da Fonte, em Pompeia. Um mosaico colorido com áreas separadas ornamentadas com pássaros e vasos é feita de vidro, pedra, conchas e rocha e rocha volcânica. No centro, a água emerge da face de Oqueanos, o deus dos oceanos. A fonte ao centro possui pia decorada com bicos na forma de cabeças felinas. Todo este conjunto traz paz e harmonia para ficar em silêncio meditando. E aqui temos a réplica de uma fonte repara só na qualidade antídica desta parte. E esta foi a primeira parte da nossa visita ao Get Museum onde nós apresentamos um pouco da cultura da Grécia e do período helenístico destacando algumas civilizações em particular. No próximo vídeo falaremos um pouco mais sobre o Império Romano e sobre Roma. Agora, siga o nosso canal, curta a nossa página e ajude no nosso trabalho de divulgação científica e difusão do conhecimento de qualidade. e difusão